Reinaldo Gravações E quem sabia eu quero todo mundo mudo Vai botando fé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando susto Olha a caminhada do elemento O passo bem lento vai fechando o tempo Canhão, faca na cintura Disposição pra tomar duas viaduras Portal City é uma mistura Morando na praia mesmo assim a vida é dura Tá geral suave do nada o clima muda Vai passar na frente a máquina de costura E ela te costura Enquadra da anabec de veludo Ninguém sabia eu quero todo mundo mudo Vai botando fé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando susto Enquadra da anabec de veludo Ninguém sabia eu quero todo mundo mudo Vai botando fé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando susto Únimo de marcas Casado bolo Bora meu parceiro joga da engenheira Pague de divulgações Bifete é sal Olha a escumade passando mal Que legal Hoje tem já aciona o canal Tá levando em portal Já resgate o Manaus Mas vai pela sombra Quem tá andando com Deus nunca se assombra Os homens tão na esquina cortando a lombra Feijãozinho titãzinho vai cortando a onda Nunca vi mais grande Quadrada na anabec de veludo Ninguém sabia eu quero todo mundo mudo Vai botando fé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando susto Olha a caminhada do elemento Um passo bem lento vai fechando o tempo Canhão faca na cintura Disposição pra tomar duas viaduras Fortalcite é uma mistura Morando na praia mesmo assim a vida é dura Tá geral suave do nada o clima muda Vai passar na frente a máquina de costura E ela te costura Enquadrada na anabec de veludo Ninguém sabia eu quero todo mundo mudo Vai botando fé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando susto Enquadrada na anabec de veludo Ninguém sabia eu quero todo mundo mudo Vai botando fé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando susto Agora meu parceiro Jeovante Daoze Renato Mix PNCDs é o nome dele J.G.S.O.G.G.G.Mano Varedinho Estressadinho Café C.D.S. Feito Severo Transporte Varedão do Tatatou Varedinha Magnata Júlio da Mídia Júnior da Mídia Júnior do Paraná do Paulista Reinaldo Gravações Tô aqui da moral, no baile de favela Tô vendo uma novinha chegando com as primas dela Acho que vai rolar tudo no esquema Se ela me dispensar vou resolver esse dilema Não tem problema, não tem problema Tu não me quis eu vou pegar tua amiga Tô aqui da moral, no baile de favela Tô vendo uma novinha chegando com as primas dela Acho que vai rolar tudo no esquema Se ela me dispensar vou resolver esse dilema Não tem problema, não tem problema Tu não me quis eu vou pegar tua amiga Kinga Não tem problema, não tem problema Tu não me quis eu vou pegar tua amiga Kinga Não tem problema, não tem problema Tu não me quis eu vou pegar tua amiga Kinga E ela senta, 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 senta E ela senta novinha se concentra E ela senta, 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 senta E ela senta, vai novinha se concentra Lucas Almeida Alta e plebá Respeita o rio de babá Puxa e menino rosa Rinaldo Gravações Destruindo a concorrência Hoje vai dar bom porque eu sei que ela vai querer novinha Vamos pro escuro, o que é que você vai fazer? Alvinha louca me olhando aqui tarada Tá piscando o olho, ela quer dar uma sentada Hoje vai dar bom porque eu sei que ela vai querer novinha Vamos pro escuro, o que é que você vai fazer? Diz Eu vou sentar só pra você, louquinha só pra você Match, match no escuro, então vem vem, vem me fudir Eu vou sentar só pra você, louquinha só pra você Match, match no escuro, então vem vem vem, vem me fudir Você dá pra você, louquinha pra você Só com a cocairinha que já Você dá, pé, 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 pé pra você Você dá, pé, 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 pé pra você Novinha louca me olhando, ai que tarada Tá piscando o olho, ela quer dar uma sentada Hoje vai dar bom porque eu sei que ela vai querer Novinha, vamos pro escuro, o que que você vai fazer? Novinha louca me olhando, ai que tarada Tá piscando o olho, ela quer dar uma sentada Hoje vai dar bom porque eu sei que ela vai querer Novinha, vamos pro escuro, o que que você vai fazer? Você tá só pra você, o que é que você vai fazer? Mete, mete no escuro, então bebê, vem e fudei Você tá só pra você, o que é que você vai fazer? Só tá com carinhoinho, já Você tá, pé, 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 pra você Você tá, pé, 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 pra você Isso aqui já foi papai, estourou papai, vai, vai Daniel dos teclados ao vivo Jotifonk, vamo Eita forrosão, essa vai estralar em casa Reinaldo Gravações Sendo com as boquinhas papai E o sonho João, vamo passar em casa, é o jeito, fica em casa E eu tô invocado, é essa danada do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, daquele jeitão, se bater de frente, vai ser um jogão Eu tô invocado, é essa danada do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, daquele jeitão, se bater de frente, vai ser um jogão Desce deslizando, sobe deslizando, e pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce deslizando, subo deslizando, e pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce deslizando, subo deslizando, e pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce deslizando, subo deslizando, e pra te provocar eu faço tudo te olhando E eu tô invocado, é essa danada do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, daquele jeitão, se bater de frente, vai ser um jogão Eu tô invocado, é essa danada do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, daquele jeitão, se bater de frente, vai ser um jogão Desce deslizando, sobe deslizando, e pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce deslizando, subo deslizando, e pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce deslizando, subo deslizando, e pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce deslizando, subo deslizando, e pra te provocar eu faço tudo te olhando Valeu xeracão, obrigado pela força Ah, eu e o João Cé Lucas Boquinha, som do momento, o rei do poeirão Reinaldo Gravações E ela diz que eu sou safado, que sou um vagabundo Mas ela não quer se envolver, quer sair, pegando tudo Ela quer citar pros malóquios, sair espalhando pra todo mundo Ela quer citar pros malóquios, sair espalhando pra todo mundo Senta farol, um maroteiro turco 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 FZ Music Os tem CDs A meu CDs A Gécia Pem S K Acessórios Paredinha Safadinha E ela diz que eu sou safado, que sou um vagabundo Mas ela não quer se envolver, quer sair, pegando tudo Ela quer citar pros malóquios, sair espalhando pra todo mundo Ela quer citar pros malóquios, sair espalhando pra todo mundo Senta farol, um maroteiro turco Senta farol, um maroteiro turco Senta farol, um maroteiro turco Paredinha, ele tem frutas Paredão do Galinha Jota Gesson Senta, Papa, Capim Gabriel da Lourdes, do Rei da Mídia Gessim da Lourdes, o nome do homem Carlinhos de Tabuleiro Van de Divulgações Luciano Atualizações Lava Jato e Gelatão Polidinho Reinaldo Gravações Ela é louca de tesão e eu botando com carinho Não pode gritar, amor Tem que gemer bem baixinho Que o coroa tá em casa, ele não pode escutar Liga o som, aumenta tudo que eu vou te fazer gritar Liga o som, aumenta tudo que eu vou te fazer gritar Gosta rápido de transar, mas tem que ser escondidinho Papai tá em casa e não pode ter barulhinho É pra puvar no selinho Bem devagarinho É pra puvar no selinho Bem devagarinho Tá aqui de transar, mas tem que ser escondidinho Papai tá em casa e não pode ter barulhinho É pra puvar no selinho Bem devagarinho É pra puvar no selinho Bem devagarinho É pra puvar no selinho Estoura aí, estoura aí É pra puvar no selinho É pra puvar no selinho Vai Olha o tete Olha o tete Ela louca de tesão e eu botando com carinho Não pode gritar, amor Tem que gemer bem baixinho Que o coroa tá em casa, ele não pode escutar Liga o som, aumenta tudo que eu vou te fazer gritar Liga o som, aumenta tudo que eu vou te fazer gritar Mas tá aqui de transar, mas tem que ser escondidinho Papai tá em casa e não pode ter barulhinho É pra puvar no selinho Bem devagarinho É pra puvar no selinho Bem devagarinho Mas tá aqui de transar, mas tem que ser escondidinho Papai tá em casa e não pode ter barulhinho É pra puvar no selinho Bem devagarinho É pra puvar no selinho Vem devagar, vem devagar, vem devagar E devagar, vem devagar, vem devagar Vai! Vai, meu carvão, divulgações, tamo junto Toca aí, parede aí, estressada, boa atenção Vai, se chame, divulgações Vigene da mídia Tudo com DT, tudo com DT Chama! Chama! Short e funk Baneu paus, tecla, dá o vinho Olha o TN A Betinha mandou mensagem perguntando onde é que eu tava Eu disse que tava em casa igual é a cena, bebê O que tu acha aqui em casa? Um filmezinho no quarto em brasa do tipo Herói sem capa só vai dar eu e você E só vai dar eu e você Reinaldo Gravações É 50 tons de cinza, estou metendo com vontade E você na agressividade vai me enlouquecer Então não para de gemer, você sentando com maldade Putaria de verdade, com toque de sacanagem Só eu que sei fazer Chama! É 50 tons de cinza, estou metendo com vontade Você na agressividade, vai me enlouquecer Então não para de gemer, você sentando com maldade Putaria de verdade, com toque de sacanagem Só eu que sei fazer Então deixa acontecer Estoura aí, estoura aí Olha o DT Olha o parceiro David Brum Estoura a tua pressão, toca aí A Betinha mandou mensagem perguntando onde é que eu tava Eu disse que tava em casa igual é a cena Bebê, o que tu acha aqui em casa? Um filmezinho no quarto em Brasa do tipo Herói sem capa só vai dar eu e você E só vai dar eu e você É cinquenta tom de cinza, eu tô metendo com vontade E você na agressividade vai me enlouquecer Então não para de gemer, você sentando com maldade Putaria de verdade, com toque de sacanagem Só eu que sei fazer É cinquenta tom de cinza, eu tô metendo com vontade E você na agressividade vai me enlouquecer Então não para de gemer, você sentando com maldade Putaria de verdade, com toque de sacanagem Só eu que sei fazer Então deixa acontecer Então deixa acontecer Olha o DT, olha o DT J.F. Estourou, papai Presta o meu fim Vai gravando Wesley CDs Estourou Reinaldo Gravações Vem por Roseri Ei, acabou a água aqui em casa Só tem leite Chama no meu bem por Roseri Ela tem 19, custa beber Vê se pode, quer se vou ver Observei, ano passado E eu taquei Um balde de água e preservei Um balde de água e preservei Ei, Zé, posso tomar banho? Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite de vara Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite de vara Unimultimar, casa é o nome Leonardo, Thiago, casa do bolo Aí tudo é signing Ela tem 19, custa beber Esse pode, quer se vou ver Observei, ano passado E eu guardei Um balde de água e preservei Um balde de água e preservei O que é 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 que o que é 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 Atila Cedes, J.F. Cedes, C.E.L.T.A. S.U.N.I.K. Herá do Saber, um pouco a boca, está junto com nós, está na consulta Varedinha, bicho solto, varedo do Mani, varedão metal e artista Vai papai! Reinaldo Gravações Papilio da Frigo Carne de Buquerão do Piauí Bora de Nemfo, Compunete! Isso é chinês, safadinho! Vai papai! Para, 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 para tudo, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga tudo Que é isso amor? Para, 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 para tudo, apaga a luz, apaga tudo Que é isso amor? Que é isso amor? Que é isso amor? Que é isso amor? É com o escuro e o safadinho que já lançou Junto com o DJ a putaria começou Bota a mão na parede, não tem parede, bota no chão Bota a mão na parede, não tem parede, bota no chão Na posição vai e vai, na posição vai e vai, na posição E chegando e segura-se os caras da luz e os caras do som Calma bebê Para, 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 para tudo, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga tudo Quem vem no escurinho, safadinho que já lançou Junto com o DJ, a putaria começou Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Vai e vai, na posição, vai e vai, na posição Chegando e segura, se os caras da luz, os caras do som Vai e vai, na posição, vai e vai, na posição Chegando e segura, se os caras da luz, os caras do som Vai e vai, na posição, vai e vai, na posição Chegando e segura, se os caras da luz, os caras do som Vai e vai, na posição, vai e vai, na posição Chegando e segura, se os caras da luz, os caras do som E sentindo é o safadinho Enquanto o som do parede não toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Reinaldo Gravações Olha o forró, blackout aí Short funk Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Com solteiro na night Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do parede não toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do parede não toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja RGN Gravações Primeiro parceiro RG7 CD RG CD Parei, pensei, quase travei Será que agora vamos passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Com o solteiro na night, cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Reinaldo Gravações Eu só queria o privilégio da sociedade Impressionante Impressionante O controle que ela tem da rapa Garota Vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Decidida essa menina sabe bem o que quer Não procrastina e vem pra base Isso que é mulher Se tem vontade transa Tá com desejo senta Viver a vida intensamente é o seu menor problema Ela é demais e faz sujeito fora do normal É bem real, cena de filme, ela sentando legal Ela é demais e faz sujeito fora do normal Sempre tá gostoso, tão gostoso e o homem passa mal Impressionante O controle que ela tem da rapa Garota Vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Vem, 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 vem Decidida essa menina sabe bem o que quer Não procrastina e vem pra base Isso que é mulher Se tem vontade transa Tá com desejo senta Viver a vida intensamente é o seu menor problema Ela é demais e faz sujeito fora do normal É bem real, cena de filme, ela sentando legal Ela é demais e faz sujeito fora do normal Sempre tá gostoso, tão gostoso e o homem passa mal Universo acessório fora do normal Meu patrão Neto da Seve Pô Eu só tenho os melhores comigo Bora Neto, beleza Uhul Uhul Sentou? Reinaldo Gravações Olha o sucesso do meu cumpadre Xang e Amião DJ Ibis Emicidane Essa é boa novinha Assim ó Novinha faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando o tarão de doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando o tarão de doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? As dani cê tá com o carinho só não pode se apaixonar Você tá numa sentida, só não pode se apaixonar As dani cê tá com o carinho só não pode se apaixonar Você tá numa sentida, só não pode se apaixonar Com as dani cê tá, cê tá, ela cê tá Devagar que as dani tenda Senta, se aダ니 cê tá se ampara Com as dani cê tá, ela cê tá Devagar que as dani cê tá Senta, se awards Novinha faz é mó tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando darado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha faz é mó tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando darado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A Dani senta com o carim, só não pode se apaixonar Você tá no mar sentindo, só não pode se apaixonar A Dani senta com o carim, só não pode se apaixonar Você tá no mar sentindo, só não pode se apaixonar A Dani senta, ela senta Devagar que a Dani senta Se para que a Dani senta Ela senta devagar que a Dani senta Tchadar, tchadar, tchadar É isso aí, mano Universo Acessórios Bora criar um sonho O Parabéns é o mais barato do Brasil Estourou, pai Em autogravações Mais uma minha Suabusca.com A minha turma já chegou Venho de caravana no balanço do forró Pra tomar aquela cana Já tô sabendo onde vai ser a condição Lá no posto do seu Zé Tô boa localização Já tô sabendo onde vai ser a condição Lá no posto do seu Zé Tô boa localização Eu não precisei da localização Vem o faro da cachaça pra ralar o rabetão No posto do seu Zé Aumenta o paredão A cachaça no tinteiro ralhando o rabetão Tu vai sentar Tu vai sentar Crica no fozão Tu vai sentar Crica no poeirão Tu vai sentar Crica no fozão A minha turma já chegou, veio de caravana no balanço do forró pra tomar aquela cana Já tô sabendo onde vai ser a condição, lá no posto, seu Zé, tô com a localização Já tô sabendo onde vai ser a condição, lá no posto, seu Zé, tô com a localização Eu não precisei da localização, vem o farol da caixaca pra ralar o rabetão No posto do seu Zé, aumenta o paredão, a caixaca a noite inteira ralhando o rabetão Tu vai sentar, fica no poeirão, tu vai sentar, fica no poeirão Bora meu patrão Diego, do paredão do cachorrão Reinaldo Gravações Lá em casa tem um pato, gordinho pra danar, só que ele é atentado, tô pensando em matar Só que ele é broma até demais, de fazer pra me poder pegar Vou convidado, algum dos meus amigos pra dar uma carreirinha E pega esse danado Pega o pato, pega o pato Os calangos do grau Lá em casa tem um pato, gordinho pra danar, só que ele é atentado, tô pensando em matar Só que ele é bravo até demais, só que ele é bravo até demais, só sei o que fazer pra me poder pegar Vou convidado, algum dos meus amigos pra dar uma carreirinha E pega esse danado Pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato, pega o pato Isso aqui é pincel, bebê Três, olando wavelength Pega o são Três, lá em casa tem um pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato Pega o pato Pega o corte Pega o pato Pega Pega o pato Pega 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto